A partir desse momento farei a leitura a chamada nominal dos senhores vereadores presentes a esta sessão Vereadora Aldacira Tagino da Silva Bom dia a todos presentes Vereador Carlos Alberto da Silva Alexandre Bom dia a todos e a todas presentes Vereador Diexon de Oliveira Abreu Vereador Ednardo Santos Maceno Senhor vereador Everardo Silva de Souza Senhor vereador Fares Andrade Saide Filho Presente Senhor vereador Francisco Elenilson de Abreu Presente Senhor vereador Francisco França Santos Chagas Presente Senhor vereador Roberto Rocha Silva Presente Senhor vereador Ivanildo Ferreira da Silva Presente Senhor vereador José Henrique Costa da Silva Bom dia a todos e presente Senhor vereador José Tarsísio Sá Filho Presente Senhora vereadora Leila Martins de Castro Sá Bom dia e presente Senhora vereadora Silvia Freitas Aragão Presente E senhora vereadora Vanderlânia Moraes Pereira Presente Informa o senhor presidente a presença em plenário de 15 vereadores Ata da sessão anterior Algum parlamentar é contra? Aprovada Ata Primeiro secretário continue Dando sequência a sessão desta segunda-feira 28 de março de 2022 Passo para as matérias do expediente Começando pelo projeto de lei ordinária 30 de 2022 De autoria da vereadora Vanda Oficializa a denominação de rua Iracema Calata da Silva Artéria do município de Eusebio No bairro Mangabeira Conforme mapa de localização em anexo Enviado para as comissões Projeto de lei ordinária 31 de 2022 De autoria do vereador Elenilson de Abreu Oficializa as denominações de rua José Hélio Matias da Silva E rua João Lourenço Fernandes Artérias do município de Eusebio No bairro Olho d'Água Conforme mapa de localização em anexo Enviado para as comissões Projeto de decreto legislativo número 1 de 2022 De autoria do vereador Fares Filho Concede os títulos de cidadão eusebiense Ao senhor Francisco Túlio Estudas de Castro Filho Na forma que indica Enviado para as comissões Projeto de decreto legislativo 2 de 2022 De autoria da vereadora Wanda Concede o título de cidadão de Eusebio Aos membros da Secretaria Municipal de Segurança Pública Cidadania de Eusebio Senhora Regiane Maria Marcial Salles Secretária Municipal de Segurança Pública Cidadania de Eusebio Senhor João Bosco e Silva Abraão Secretária de Junto E senhor Rafael Silva da Costa Coordenador da Guarda Civil Na forma que indica Enviado para as comissões Projeto de decreto legislativo 3 de 2022 Secretário Esse título de cidadão aqui do Fares Quando voltar das comissões É que a gente pede para se inscrever, né? Pode ser Quando voltar Voltando das... Ok Projeto de decreto legislativo 3 de 2022 De autoria da vereadora Neila Ortoga Da comenda Ayrton Senna Ao senhor José Tarcísio Safilho Na forma que indica Enviado para as comissões Eu ia pedir aqui do presidente Para... Seja na hora do dia, né? Dispensar... Pareceres? Pareceres Parabéns de urgência Pareceres A gente passa por toda hora, né? É A gente pede aqui a dispensa dos pareceres É, exato Quando for pedir o doido do executivo Isso Requerimento 116 de 2022 Retirado de pauta Pela ausência do autor Vereador Paulo César Requerimento 117 de 2022 De autoria da vereadora Wanda Requer a pavimentação em Pedra Tosca Em todas as ruas da comunidade do Rio Pacuti No bairro Mangabeira Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 118 de 2022 De autoria da vereadora Wanda Requer a eliminação da UAB Smart No bairro Pacapura Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 119 de 2022 De autoria da vereadora Wanda Requer providências quanto a implantação De uma parada de ônibus do Troi Na praça do Polo Ivens De Sá Dias Branco No bairro Centro Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 120 de 2022 De autoria da vereadora Wanda Requer a eliminação do ginásio da Pacapura Na forma que indica Enviadas as comissões Requerimento 121 de 2022 De autoria da vereadora Silvia Aragão Requer a reforma e manutenção Da areninha do armador Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 122 de 2022 De autoria da vereadora Silvia Aragão Requer a reforma da casa do idoso Requer a reforma e manutenção do pavilhão Da pavimentação da rua Alisson São Silva dos Santos No bairro Coité Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 121 de 2022 De autoria do vereador Henrique do Timbu Requer com urgência Que seja feita a troca das manilhas Que estão localizadas Na rua Manduca E dos Pássaros No bairro Timbu Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 126 de 2022 De autoria do vereador Henrique do Timbu Requer a complementação Da pavimentação pela tosca Calçamento da rua Manduca No bairro Timbu Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 127 de 2022 De autoria do vereador França Requer a implantação De uma residência Inclusiva para acolhimento de pessoas Com deficiência e situação de dependência Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 128 de 2022 De autoria do vereador Jackson Requer ações preventivas e corretivas Nos equipamentos que compõem A academia ao ar livre Da praça do bairro Amador Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 129 de 2022 De autoria do vereador Jackson Abril Requer ações preventivas e corretivas Nos equipamentos que compõem A academia ao ar livre Da praça Ivens Dias Brancos No bairro Centro Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 130 de 2022 De autoria do vereador Jackson Requer ações preventivas e corretivas Em toda a estrutura e iluminação Da areninha Society Próximo à praça do bairro Amador Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 131 de 2022 De autoria do vereador Jackson Requer ações preventivas e corretivas De limpeza tanto interna quanto externa Assim como manutenção da estrutura do campo Do bairro da Matanduco Na forma que indica Enviado executivo Requerimento 132 de 2022 Aí é da areninha Da areninha é Estrutura do campo Faltou dizer aqui né Tá valendo Só a correção aí O 131 Tá certo? É Estrutura do campo Da areninha Nesse Nesse Requerimento Ok Sendo feito de imediato É a correção Vereador Jackson Requerimento 132 de 2022 De autoria do vereador 100% Henrique do Timbu Requer a pavimentação asfáltica Das ruas Honório Abreu Fernandes Souza Gadeira Benedito Ferreira Walter Lisear de Saz Azeito Gomes Zé Façanha E dos pássaros No bairro Timbu Na forma que indica Enviado ao executivo Requerimento 133 De autoria do vereador Rio de Timbu Requer a pavimentação asfáltica Das ruas Ludigardes Lima Lima Verde Professor Tobias Emanuel Gomes No bairro Madô Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 134 de 2022 De autoria do vereador Roberto Rocha Requer a pavimentação Em Pedra Tosca Na rua Francisco Raimundo Monteiro Cavalcante No bairro Encantada Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 135 De autoria do vereador Roberto Rocha Requer o complemento Da pavimentação asfáltica Da rua Cajueiro No bairro Coaçu Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 136 de 2022 De autoria do vereador Roberto Rocha Requer a reconstrução Do ginásio do Cararu No bairro Cararu Na forma que indica Subscrito pela vereadora Vanda Vanda é o 136 Essas foram as matérias Do expediente Presidente Cerrado o expediente Continuo Pedindo Pedindo Pede que eles tenham os pareceres Desse Da Passamos para a ordem do dia Presidente Pedindo que eles tenham os pareceres Do projeto Decreto-lhe ativo número 3 Número 4 E número 32 Roberto Rocha Despenso dos pareceres Sim Henrique Neila Everardo Tarcizinho Sá Silvio Aragão Jackson Elenilson Sim, senhor presidente Cira Ednardo França Vanda Nildinho Sim, presidente Aprovada a dispensa dos pareceres Vamos agora à leitura Projeto de lei complementar Número 4 2022 Altera a lei complementar 65 de 7 de março 2022 Adoro todos os providências Artigo 1º Fica alterado o anexo único Da lei complementar 65 de 7 de março 2022 Que passa a vigorar Com a redação Do anexo único Parte interna Desta lei complementar Artigo 2º Esta lei complementar Entrevigou na data De sua publicação Com efeitos retroativos A 1º de janeiro 2022 Revalgaram as disposições Em contrário Passa da prefeitura Municipal de Eusébio Aos 23 de março de março Efeitos o municípiootto de julho Agost excelente Me pergota Leo Muita discussão Não alterou os valores da rua. Valores não. Tirada da rua. Obrigado. Segue, Nildia. Projeto de lei 24 de 2022, oficializa a denominação de rua Paula Lopes, uma... Paula Lopes, artéria do município José do Vapá, que é Bahia, conforme mapa de localização em anexo. Artigo 1º. Fica oficialmente denominada de rua Paula Lopes, uma artéria sem denominação oficial do município José, iniciando na rua Augusto Batista de Oliveira, por onde segue, no sentido nordeste, por aproximadamente 584 metros, finalizando seu trajeto, no encontro com a rua São Láser, no bairro Parque Havaí, conforme mapa de localização em anexo. Artigo 2º. Esta letra é vingou na data de sua publicação, em lugar das exposições em contrário. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de José, bem 18 de março de 2022, projeto de autoria do vereador Henrique do Tibu. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Queria pedir o Henrique para subscrever. Henrique? Para subscrever aí essa... Sim, no meu anexo. Um bom prazer. Obrigado, meu irmão. Projeto de lei 25-2022, oficializa a denominação de rua Raimundo Sivirino da Silva, artéria do município José, no bairro Mangabeira, conforme mapa de localização em anexo. Achei que o primeiro fica oficialmente denominado de rua Raimundo Sivirino da Silva, com a artéria sem denominação oficial do município José, iniciando a Avenida Francisco Ferreira da Silva, Chico Neco, por onde segue no sentido sudeste, por aproximadamente 440 metros, finalizando seu trajeto no encontro com a rua Valdemiro de Abreu Lima, no bairro Mangabeira, conforme mapa de localização em anexo. Achei que o segundo, esta lei entregou na data de sua publicação, revogada as exposições em contrário. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusébio, em 18 de março de 2022, projeto de autoria da vereadora Vanda Moraes. Em discussão? Em votação? Aquele que se aprova, continue como estão. Aprovado. Projeto de lei 26-2022, oficializa a denominação de rua Guilmundo Mápio Ferreira, artéria do município José, no bairro Mangabeira, conforme mapa de localização em anexo. Achei que o primeiro fica oficialmente denominada de rua Guilmundo Mápio Ferreira, em uma artéria sem denominação oficial, município de Eusébio, iniciando a rua Raimundo Sibirinho da Silva, por onde segue, no sentido Nordeste, por aproximadamente 200 metros, finalizando seu trajeto no encontro com a rua Elipindio Procópio do Nascimento, no bairro Mangabeira, conforme mapa de localização em anexo. Achei que o segundo, esta lei entregou na data de sua publicação, revogada as exposições em contrário. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusébio, em 18 de março de 2022, projeto de autoria da vereadora Vanda Moraes. em discussão, em votação, aquele que se aprova, continue como estão. Aprovado. Projeto de lei 27 de 2022, oficializa a denominação de rua, eu pedi para o próprio próprio. Já foi. Desculpe, a leitura aqui, é o 28, projeto de lei 28 de 2022, oficializa a denominação de rua, José Inácio Abreu, uma artéria do município de Eusébio, no bairro Mangabeira, conforme mapa de localização em anexo. Tipo primeiro, fica oficialmente denominada de rua, José Inácio Abreu, uma artéria sem denominação oficial, município de Eusébio, iniciando a rua, Raimundo Sibirino da Silva, por onde segue, no sentido nordeste, para aproximadamente 230 metros, finalizando seu trajeto, no encontro com a rua, eu pide o Procópio do Nascimento, no bairro Mangabeira, conforme mapa de localização em anexo. Artigo segundo, esta lei entrevigou na data de sua publicação, a evocada das exposições encontradas, Departamento Legislativo da Câmara do Espírito de Eusébio, em 18 de março de 2022, projeto de autoria da vereadora Vanda Moraes. Em discussão, em votação, aquele que se aprova, continue como estão. Aprovado. Projeto de lei 29 de 2022, altera o artigo 1º da lei municipal, 1825, 16 de agosto de 2021, e denomina oficialmente a rua João de Abreu, no bairro Mangabeira e da outras providências. Artigo 1º, fica alterado o artigo 1º da lei municipal, 1825, 16 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, fica denominado de rua João de Abreu, uma artéria denominada oficial, denominada oficialmente de rua Beira Rio, no município de Eusébio, tendo início a rua Rita Elita da Marçanebreu, por onde segue no sentido leste, por aproximadamente 254 metros, e finaliza seu trajeto sem saída no bairro Mangabeira, conforme mapa de localização. Artigo 2º, esta lei entrevigou na data de sua publicação e recordadas exposições em contrário, em especial à lei municipal, 1825, 16 de agosto de 2021. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusébio, em 18 de março de 2022, projeto de autoria da vereadora Wanda Moraes. Wanda, só uma pergunta aqui. Sim. Essa rua de João Abreu vai se chamar agora Beira Rio? Não. É Beira Rio. É Beira Rio. Sério. Sira, Jack, não é o Jax não. Hã? Hã? Não, Sira, que eu estou perguntando se vocês já colocaram os nomes naquelas ruas que o secretário de Finanças passou para todos nós. É, teve algumas, a gente recebeu o mapa e eu verifiquei, presidente, que eu queria até que os os novos vereadores que receberam os mapas para dar uma olhada, por exemplo, do Olho d'Água, eu achei assim bem muita rua sem denominação. Quando eu fui olhar o mapa com precisão, tem algumas ruas pequenininhas que estão lá que na realidade elas não existem. Entendeu? Eu verifiquei, estou verificando com o Geaz, inclusive essas duas que eu passei hoje já é das ruas do mapa que não tinha denominação, a gente está botando, mas no mapa que me foi passado tem algumas ali nas proximidades do posto do Olho d'Água, duas que não tem, que eles, o mapeamento foi feito por cima e acharam que era a rua, na realidade não é, são sítios particulares. Está certo? E aí, o Geaz tem que entrar em contato com o pessoal da finança, da arrecadação. Ele já passou. Ele já passou. Ok, sem problema. Eu identifiquei quatro. Ok. Assim já de imediato que não tem. Ok. A gente está corrigindo. Pronsiga, Nildinho. Dando sequência, presidente, projeto de lei de 32 e 23 de março de 22, autoriza o fornecimento de refeição valor equivalente a título de valeramentação na forma que indica e adota outras providências. Artigo 1º, fica o chefe do poder executivo autorizado a adquirir e fornecer refeições ou valor equivalente a título de valeramentação e servidores públicos municipais. Parágrafo 1º, o fornecimento das refeições deverá ser solicitado pelos secretários municipais ou por servidor designado acompanhado da justificativa do pedido. Artigo 2º, em se tratando de concessão de valeramentação, o valor será de R$ 14,00 por dia, considerando-se, para a composição do valor mensal o equivalente a 22 dias correspondendo ao benefício mensal no valor de R$ 308,00 sem participação do servidor não tendo caráter remuneratório. Parágrafo 1º, fará juiz ao benefício do valor de alimentação o servidor que cumprir cargo horário de 8 horas diárias ou que cumpra escalas equivalentes ou em regime de plantão. Parágrafo 2º, o pagamento do auxílio à alimentação ocorrerá mediante a autorização dos gestores das secretarias ou autarquias que deverão enviar comunicado ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Eusébio, solicitando o desembolso do referido benefício aos servidores que atendam aos requisitos constantes desta lei, sendo o dia 5 de cada mês a data limite das informações para que o pagamento do mês não ocorra no mês no qual fora requerido. Ocorrendo a informação em data posterior, será pago no mês subsequente incluindo o valor referente ao mês anterior. Parágrafo 3º, o benefício do auxílio à alimentação será acreditado a partir do mês no qual foi enviada a autorização para pagamento pelo Departamento de Recursos Humanos, seguindo os critérios do parágrafo anterior para utilização pelo servidor no mês subsequente, não existindo desembolso em caráter retroativo, de retroatividade. Parágrafo 3º, esta lei entrevegou a data de sua publicação e produzirá efeitos em 1º de abril de 2022, revogadas as disposições em contrário e especiais às leis municipais, 550 de 2005, 1339 de 2016 e 1467 de 2017. Passa a Prefeitura Municipal de Eusébio aos 23 dias no meio de março de 2022, projeto de autoria do Prefeito Municipal Massimão Gonçalo e Espírito Júnior. Tem discussão? Tem discussão. Ô, presidente, pode falar. Ô, coisa boa. Presidente, eu quero aqui só agradecer e parabenizar o servidor público pelo reconhecimento do nosso prefeito de saber que 8 reais é um valor irrisório que hoje não dá para comprar um lanche. E esse aumento de 6 reais a março e 8 passando para 14 é significativo. Hoje, eu acredito que quem tinha aqui pelo centro do Eusébio seja de 13 a 14 reais. Então, eu quero aqui parabenizar o servidor público e agradecer ao prefeito. 15? É? Pois é, então complementa com o 1. Obrigada. Presidente, pessoal, que esse projeto de lei 032 de 23 de março de 2020, que corresponde a autorizar e fornecimento de refeição o valor equivalente ao título de alimentação, quero também agradecer aqui ao sindicato o SAVE junto com o Flávio nessa luta aí o sindicato também sempre nessa luta para dar qualidade melhor dos servidores. Qualquer coisinha pode contar com a gente aqui na Casa do Povo, viu? Aprovado. Aprovado. Projeto de lei número 8 de 2022 dispõe dispõe que todos os hospitais clínicas postos de saúde e afins públicos e privados localizados no município de Eusébio adquiram marcas e cadeiras de rodas dimensionadas para obesos e da outras providências. Artigo 1º. Nos hospitais, ponto-socorpo de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde públicas e privadas deverão ser disponibilizadas uma marca e uma cadeira de rodas dimensionadas para o atendimento exclusivo às pessoas obesas. Artigo 2º. Os hospitais, ponto-socorpo postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde privadas que descumprirem esta lei estarão sujeitas às seguintes penalidades. 1. Advertência na primeira ocorrência. 2. Multa no valor de R$ 2.000 com correção monetária pelo índice oficial. 3. Multa equivalente ao dobro da prevista no inciso 2 nas ocorrentes subsequentes e caçação do alvará do estabelecimento até o efetivo cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 3º. O valor arrecadado na aplicação das multas que tratam o artigo 2º será destinado à aquisição de uma cadeira de rodas para pessoas obesas para doação às entidades filantrópicas localizadas no município de José. Artigo 1º. Esta lei entra em vigor no prazo de 90 dias na data de sua publicação revogada as exposições em contrário. Projeto de autoria do vereador de Exson Aprivo. Em discussão em votação aquele que se aprova continue como estão. Aprovado. Em sequência vamos passar para o decreto legislativo número 3 de 2022 que concede a medalha a Ayrton Senna ao senhor José Tassizio Safilho vereador de Eusébio na forma que indica. Artigo 1º. Fica concedida a medalha Ayrton Senna ao senhor José Tassizio Safilho vereador Tassizinho Sá vereador de Eusébio. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entregou na data de sua publicação e revogada as exposições em contrário. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Eusébio em 24 de março de 2022 projeto de autoria da vereadora Neila de Castro Sá. Eu aproveito aqui vereadora já na lida e pedi a autorização para subscrever essa sua propositura. Também, Neila. Também, Neila. Discussão? Discussão. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Tassizinho. Tassizinho, por favor, Tassizinho. É para o plenário por gentileza. foi bom agora. Não, foi bom agora. É... Em discussão, não é, presidente? Ainda? Eu queria parabenizar a vereadora Neila pela atitude mais do que merecida e como todos vocês como todos vocês pediram para subscrever não poderia ficar de fora, Neila. Eu queria pedir para subscrever mais do que merecido. Nosso guerreiro Tassizo Sá merece muito mais que isso. E se Deus quiser já já ele está como eu falei agora há pouco com a sua saúde reestabelecida o Eusébio precisa dele. Obrigado, vereadora. Em votação, que ele se aprova continue como estão. Aprovado. Agora vamos por 10 minutos. Silvia Freitas Aragão, Francisco França, Santos Chaves. Silvia, pode começar. Preço licença para retirar minha máscara. Bom dia a todos mais uma vez. hoje é a última sessão do mês de março. O mês dedicado às mulheres. E eu escrevi aqui uma caixinha. São palavras do meu coração. Que eu escrevi para todas as mulheres de todo o planeta. Viu? Sim. e em especial aqui para as minhas colegas vereadoras. Viu? Onde eu estou convivendo com mais presença. Mas isso as meninas que trabalham aqui. Meninas, sim, então, recebam essa caixinha com todo o meu amor e meu respeito. Encerrando o mês de março. Querida mulher, me perdoe por todas as vezes que eu olhei para você com indiferença. Por todas as vezes que senti inveja, te julguei, senti ciúmes, falei mal de você. Hoje, com despertada a minha consciência, abri meus olhos e enxerguei o quanto unidas somos mais fortes. Te peço desculpas, te peço perdão, minha mana. E prometo a mim mesmo ser fiel a ti. Assim como aprendi a me amar, a me respeitar, eu também te respeito e te amo. Prometo te ouvir e te enxergar como você é. Te amar e te empoderar. Estarei sempre ao seu lado para te apoiar. eu dedico também a todas as mulheres que se foram e as que estão por vir. Aí, eu resumi aqui um pouquinho do que eu sou e eu quero que vocês se encaixem no que eu vou ler. Sou filha do vento, sou filha do mar, das estrelas, da lua, sou filha da natureza, amante do sol. Levando a luz amago da minha alma, sou filha da deusa, levando todas as suas faces em mim, sou mística, sou mulher, sou eu. Eu faço a vida se tornar mágica, sou filha da terra, da água, do fogo e do ar. Sinto a energia da vida, faço parte da minha essência e assim sou eu. Somos nós, mulheres. Obrigada. Obrigada. França, a palavra é sua. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores. hoje, esse mês, que é o mês das mulheres, é interessante, o Silvinho, que você está fazendo, parlamentar exemplar, defensor das mulheres, eu sempre admirei muitas mulheres e você também não será diferente. mas o que eu hoje queria aqui falar, que esse mês, esse mês foi importantíssimo aqui para o município Eusélio. Nós tivemos aqui, estamos tendo várias obras iniciando aqui no nosso município, vários canteiros de obra, no qual o prefeito Asilom esteve no ABC, está fazendo uma reforma, uma reforma muito grande dentro do ABC. Nós chegamos na casa do idoso também, uma recuperação da casa do idoso e ao mesmo tempo, agregando também alguns dormitórios, alguns locais para guardar os idosos o dia todo. Isso o prefeito fez e está fazendo esse canteiro de obra e isso nos deixa com muita satisfação em saber que nós temos um idoso que vai para casa naquela casa e lá tem um abrigo, um abrigo para repousar ali. E também fiz o requerimento o requerimento também de número 127 para fazer também o acolhimento daquelas pessoas que estão na vulnerabilidade como por exemplo no município de eu tenho encontrado várias pessoas que são pessoas assim que têm deficiências outros com algumas algumas deficiências já vem às vezes até da própria mãe que tem um filho especial tá certo às vezes os pais né e isso aqui no aqui no meu bairro onde eu moro Parque Havaí nós tínhamos o adulto que era especial e lá ele já tinha saído da mãe dele a mãe dele não interessou não queria tinha um problema também as patologias dela também né e se encontrava com outra mãe que não era biológica e essa mãe morreu também e o garoto ficou aí a qualquer sorte e eu acho que é interessante no nosso município se fazer um acolhimento dessas pessoas pra que eles possam ter uma segurança e todos nós nós temos assim hoje cada casal não quer ter mais que um filho ou dois né isso faz com que a família as famílias desse jovem e dessas pessoas dos idosos fique sem vínculo familiar e vai ficar dependendo muitas vezes daquele que tem um coração maior se nós fizermos isso se o prefeito fizer isso uma casa de acolhimento também para essas pessoas eu acredito que é de grande importância para o nosso município e também aqui queria dar uma sugestão ao prefeito e ao mesmo tempo ao secretário de obra o ípolo porque temos muitas ruas no município que tem muitos buracos com essa chuva voltou a ficar a cidade quase sem condições de trafegar inclusive a silva disse agora de manhã a vereadora silva que na santa sicília você escolhe o buraco que quer cair foi assim vereadora e na cicero sa na cicero sa fizeram a obra né vinham fazendo na obra e tal mas não não tinha assim um local uma rua que eles preparassem para poder fazer aquela obra uma obra grande que não não tinha na rua paralelo poderia se ter preparado a rua para que pudesse fazer aquela obra então as pessoas que não conhecem muitas vezes o próprio município ficava caindo em buraco acidentes de motos tem muitos dedos aí né então pedimos aqui o secretário de obra quando as empresas que ganharam a licitação eles tenham obrigação de fazer o desvio e preparar o desvio para os carros e o nosso pedestre da rua tá certo então assim nós temos a Santa Cecília temos Cicero Sá nós temos a rua ali aquela rua Maranhão também viu o presidente que a Padeciso a rua Maranhão se encontra lá botaram lá umas carradas lá pra de pedra lá pra ninguém passar e isso nós devíamos ser feitos e se preparar para as chuvas e por que que isso não foi feito antes no verão passou o verão todinho aquelas ruas gente pedindo aqui pra que se fizesse aquela obra não fez aí hoje tá parada lá fazem colocaram lá na carrada de pedra na rua Maranhão e ficou a rua sem movimento sem poder entrar para o Parque Havaí só pode entrar pela pela rua a rua da Casa do Indoso por lá já não dá né quer dizer temos que procurar o secretário de obra junto com o prefeito a pedir pra que não faça esse tipo de obra sem uma estrutura tem que fazer de acordo com a rua já tendo outro pra pra se substituir e desse jeito é que o nosso município o Eusébio está de uma forma muito complicada pra gente transitar dentro do Eusébio é muita gente nos reclamando 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 e não estamos vendo uma saída tá certo então é isso aqui viu presidente que eu peço aqui ao secretário de obra e peço ao prefeito para que tome as providências para que a gente possa transitar melhor no município de Eusébio muito obrigado presidente algum vereador quer dar a palavra nada nada mais a venda tratar está encerrada a sessão bom dia a todos tchau tchau tchau